Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, WTF, WTF, eu preciso diminuir minhas rebeliões, tá acontecendo rebelião demais, tem que parar com essas rebeliões aí, se alguns mercenários a gente vai começar a lidar com essas guerras aqui do jeito que devem ser lidadas, inclusive eu preciso de um líder aqui, pode ser esse cara aqui, tanto faz, só para a gente conseguir cuidar dessas coisas aí, todos vocês, por favor, vem para cá, cara, eu acho que isso não vai ser o suficiente ainda, oh God, oh God, será que eu não consigo fazer paz, aquilo ali eu já fiz paz separado, agora falta abocar aqueles caras lentes, então tá sossegado, império de Wakanda, é isso aí, fazer Wakanda aqui, mano, chega, chega mais, perfeito, vamos pegar esses caras aqui arrebenta mais esses caras aqui que tá pouco, isso aqui já foi, próximo forte, a gente tem que chegar lá na na capital deles, que se não me engano é aqui em cima, não é, olha a capital desses caras, é a capital desses caras, hey, aqui, ok, ok, mas eu não consigo ir lá direto né, na verdade até consigo, acho nível 3, e o mais forte que vai ser rápido, vai ser rápido, preciso lidar com aquelas rebeliões ali também, imagino eu que esse exército aqui se reagrupou, você pode parar de tentar correr, vamos lá cuidar com esse exército aqui, dessa rebelião aqui, pode vir para cá, na verdade você pode vir para cá, ok, preciso de pontos para pegar essas coisas do Etiópia, então vamos segurar um pouquinho, 9, 10, 24, ficou tudo errado né, bom, não tem problema, na verdade tem, na verdade tem, dá para fazer bonitinho, aqui, tu tu tu, 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 tu E oito um aqui precisa de 5 oito um e vão vir a casa e o restante E aí e o restante eu vou combinar eles em algum lugar o peito vou dividir vocês lá tem sim e tudo o meu compositivo de missus hoje E aí 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 e aqueles ganhos nem bem não tá se libertando um problema gigantesco mas enfim é rebeliões para cuidar posso que esse cara aqui tá numa não não tá na hora defensiva então deixa eu dar um e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai fazer aquilo ali será que eu ganhei mercenário ganhei e aí 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 e tá tentando fazer o máximo que ele pode lá e aí e aí e aí e aí e o que vai rolar aqui e aí 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 a gente vai enfrentar esses caras nas montanhas não será muito falando e aí e aí e aí e aí e aí e aí meu Deus e ele Corruption isso é bom o cara que os caras chatos lá nos caras chatos bingam não serve E aí 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 o mercado vai perder lealdade vou ganhar grana local autônomo de dia o soltão vai diminuir 25 e claro vai ganhar lealdade é que também que a gente vai perder influência E aí E aí E aí e é melhor fazer isso aqui eu consigo dar dinheiro nem eu consigo pedir grana desse cara então eu não vou pedir mas eu conseguiria seria bem melhor você deixa daqui ó esse cara esse cara esse cara vai embora sério quantas vezes no jogo eu consegui pegar a porcaria de um cara cara meu Deus do céu que cara chato e se foi para cá de novo para que a gente vai conseguir derrotar esse cara ele tem 41 de um rendimento só não sei em conseguimos E aí E aí o exército aqui tá todo torto agora eu acho que eu devo ter a lá homens chatos meu Deus do céu E aí 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 e na verdade eu quero que todos vocês E aí e vamos você e veio e aí E aí E aí E aí E aí E é é uma estabilidade ou 50 de prestígio estabilidade sempre é bem-vindo né eu poderia dar Bush mas agora não dois estabilidade muito mais que o suficiente para mim e tem que eu E aí E aí e isso que já foi pegar o cara agora e a real tem que ali dar um jeito nesse exército aqui e ainda pega aquele cara e você pega aqui e o overextension 32 e é um pouquinho ou volta Uau por que que isso aqui é tão caro eu aproveitei 31 desenvolvimento Wtf eu vou pegar os fortes desse cara tão forte aqui ó seria interessante pegar o que mais você tem de forte eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando e 76 eu estou com 32 a gente vai ter que ir acima de novo e porque não quero abrir mão de coisas aqui da Etiópia não é isso aí mesmo E aí e a gente vai acima de novo e voltaram faltaram alguns pontinhos aqui E aí e meus barcos e eu tenho que dizer que patrulhando em 43 de cá 42 aqui fazendo sabe se lá Deus o quê e fizemos para cá nesta aqui são os exércitos tortos né e na real seguinte E aí E aí e esse é o segredo né E aí e esse aqui é o segredo e eu fiz a foto estranhos E aí e por acaso estão aqui né bom não não estão mas enfim o Jesus que tá todo torto e na não tá não ele tá certinho E aí e o God Particularistas Wtf E aí E aí E aí E aí e deixa eu juntar aqueles regimentos né Deixa eu vir cuidar disso aqui Porque esses caras já estão fazendo isso Cara, que guerra Torta, nada a ver What the fuck Sério Que guerra torta e nada a ver Oh, crap Vou tentar libertar aqueles caras ali Que tá feio a coisa Galera, sério Vocês já viram a guerra mais linda que essa aqui Que eu tô travando agora Fora que as rebeliões estão infinitas, né Acho que dá pra ficar acima de 100 Inscrição ao vivo do senhor Davi Paiva Davi Paiva Seja muito bem-vindo, meu querido Prazer ter vocês aí comigo Vamos lá Eu tenho um cara do National Rest Fala pra mim Eu tenho E ele está errado Esse cara aqui tá certinho Missionary Strength Certíssimo Mas não é o que eu preciso Eu preciso desse cara aqui Eu só vou poder recrutar em 94 O outro God Olha aqui O país explodindo Tunes Elotes lá Em Punjab Tá complicado E tem Mutant Separates lá também Vou ajudar os caras aqui, né Deixa eu ajudar os caras Vocês iam pra cá Às vezes que tá certinho Mas tanto faz Eu preciso de 18 canhões Caramba Eu tô muito acima do limite Vou parar de Ficar tão acima do limite Assim Um exército aqui Caras fazendas Sabes lá Deus o quê Exército aqui Não se recupera mais nunca, né O mesmo power Pelo menos tá subindo Perder 25 de Navy Tradition O local E aquilo ali E whatever Tudo faz Peraí, cara Miner não convins Onde esse cara tá indo? Ele foi pra onde agora? É pra ali mesmo Por lá Pra ali ou pra cá Alguma coisa assim Eu esqueci de Deletar aquele forte ali Bom, meu Deus Ah, falando nisso Esse pequeno detalhe aqui E desse pequeno detalhe aqui Também Preciso de canhões Mas não vai dar Exército aqui Algo me diz que tá Meio errado Algo me diz que esses dois regimentos aqui Estão meio errados Ou pelo menos No lugar errado Mas vai eles de novo Obviamente a capital dos caras Não cai Nem a pau Acabar com esses problemas aqui Não quero perder um Mercantilismo Bom, deixa os dois caras irem embora Quanto faz Quanto faz Esse cara do Trade Efficient Por enquanto Eu vou chamar Mandar os outros ir embora E aqui O que é que é que é isso? Ó, o que é que é que é? Ministro aqui não seria nada ruim Ministro da inflação Qual for pizza Ok, ah, call for pizza Isso é bom Eu tenho um regain Causos velho aqui Eu declarei guerra com o que? Conquest of who Who é esse lugar aqui Quem tem o que aqui? Afeganistão Afeganistão tem Aquilo ali pra ele, tá? Eu não vou conseguir passar pra ele Então, ele zoa deles Então, meu querido É o seguinte E as coisas que são do Afeganistão, hein? Oh, God Bingo, eu te odeio Sério Sério Te odeio Liberar a capital daquele cara ali Antes que ele quebre Uau Sui Zelots Muito rápido Acho que ele vai quebrar Ele vai se tornar Sony Eu acho que ele vai se tornar Sony É, se tornou Sony Não tem problema Whatever Quanto faz Hum Devia ter olhado antes Bangal Separate Esses caras aqui embaixo Eu preciso fazer essa siege aqui Eu vou pegar o máximo de coisas que eu puder de Bangal Sinceramente falando O máximo O máximo, o máximo, o máximo que eu puder Eu vou pegar Eles são muito chatos Ok, é isso Bangal Ainda vai ficar com um território aqui Isso pra mim está ok Isso aí Quem vai vir na colisão Um monte de gente Um monte de gente Inclusive Mau Mau Ser aliado de Utseng Esse cara aqui é aliado de Co Quer saber? Vou fazer um backup aqui, galera Na verdade eu vou encerrar o episódio aqui Tá Porque provavelmente a gente vai começar com essa paz Essa paz pode me dar problemas Posso não ter tempo pra me reagrupar E atacar esses caras E não deixar As rebeliões estourarem Enfim Bora aqui Olha o God Ainda tem isso aqui, né Ainda tem esse pequenino detalhe aqui Vai me dar conta de ouvir que sentam muito 45 45 Aqui eu não posso entregar pra vassalo nenhum Vai acabar um pouquinho É, a gente vai ter que ir acima Dando for extension de novo Ok, whatever Meu nome é o Waka Como foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais